Venha, você falou que iria me ajudar, minha ilha está sendo invadida de novo Olha a titanoboa essa aqui, me ajude, vai, ataque elas, isso, isso, me ajude Ainda bem que eu consegui encontrar um parceiro da mesma espécie que eu Ai, nossa cara, levei picada de titanoboa É porque eu estou cansada de tanto lutar Calma, eu não posso ir pro lado de lá, pera aí Porque eu lembrei do golem Meu Deus do céu, mas tem uma titanoboa aqui, me ajude, isso, vai, mate ele, Carnotaurus do raio Finalmente eu consegui encontrar um parceiro igual a mim, do raio e forte, poderoso Que pode me ajudar a proteger e reservar a minha ilha Meus paracetérios estão aqui, eles estão bem loucos Não, paracetério, calma, sou eu, a dona da ilha, eu vou proteger vocês Não, não, não mata, não mata meus paracetérios É pra você matar as titanoboas Não, meu paracetério Estão titanoboas Isso Ai, esses mosquitos, está tendo uma rebelião aqui, cara Não, 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 não Olha, eu vou te falar uma coisa, não é pra você matar os paracetérios Os paracetérios são criaturas... ai, sai fora Que que foi isso? Estamos aqui para proteger os paracetérios Essa ilha é uma ilha bem perigosa Mas também tem criaturas aqui que precisam de proteção E são eles, os herbívoros Olha aquele paracetério ali, cara, está muito ferido Enfim, temos que protegê-los Derrotar essas criaturas E venha comigo porque eu vou te mostrar algo Venha comigo Tem um golem que precisamos derrotar Calma, o paracetérios está vindo Venha comigo aqui pra você ver, olha Tem um golem de pedra Sei que você vai ficar um pouco assustado Mas não é qualquer golem É um golem aquático que solta pedras de fogo Algo bem estranho Deixa eu ver se ele está aqui ainda Deixa eu dar uma olhada Não Ele não está mais ali Eu me lembro Eu me lembro muito bem Que o golem estava por aqui Que ele estava em pedra Não está mais É sinal Será que é sinal de eu ficar feliz? Sinal de que a minha ilha está protegida? Eu não sei Ai, nossa Tomara que o golem de pedra já esteja morto uma hora dessas Vamos dar uma revisada novamente aqui na ilha Pra ver se está tudo bem Pra ver se as titanoboas já não estão de volta Ai, titanoboas estão mortas Nossa, Berg E agora? Olha, eu estou com muito medo porque de qualquer forma o gole está desaparecido Eu espero que ele não esteja planejando algo pra poder destruir Até porque se ele ficar sabendo que tem outro Carnotaurus do raio aqui Ele vai tentar fazer algo pra poder destruir a minha ilha Eu estava sozinha quando aquele golem invadiu a minha ilha Algum tempo depois se passou E a Carnot do raio acabou colocando seu primeiro ovo Isso mesmo Os dois vão ganhar um filhote Mas o Carnot do raio está muito preocupado Pois ele não quer que o seu filhote nasce aqui nesta ilha Ele quer dar um jeito de convencer a Carnotaurus do raio A sair e deixar essa ilha de lado Até porque agora ela tem uma família Mas ela é muito apegada a esta ilha E as criaturas que habitam aqui Então ela pensa que tem que ter uma grande responsabilidade Para proteger esta ilha Será que ela está certa disso? Não, eu não quero que o meu filhote nasce nesta ilha Estamos no pântano E temos liberdade de ir e vir para qualquer lugar Ah não, Carnotaurus Você precisa entender Que esses paracetérios sabem muito bem se defenderem sozinhos Você não pode deixar de viver a sua vida De cuidar do seu filhote De manter ele em um local mais seguro O pântano é perigoso E você mesmo falou deste golem de pedra O golem aquático que solta pedras de fogo Eu tenho muito medo dele aparecer E o meu filhote está bem pequeno Ai, eu quero muito esperar o meu filhote nascer Para a gente poder sair daqui Na verdade, eu queria sair daqui agora mesmo Não, de forma nenhuma Não, eu não vou abandonar a minha ilha Não vou Não vou abandonar a minha ilha Eu sei que o meu filho precisa de um lugar seguro Mas o meu... Aqui é seguro Aqui só tem herbívoros E fica despreocupado Pois já se passaram vários dias E o golem não voltou É sinal de que ele foi embora E desistiu de invadir a minha ilha E eu acho que ele deve estar aparsanando Algumas outras criaturas Vamos ficar aqui Eu acho aqui seguro Até porque os meus filhotes O meu filhotinho vai acabar se adaptando aqui E vai gostar Das criaturas que está aqui Fica aí observando o ovinho Enquanto eu dou uma fiscalizada aqui Para ver se eu consigo achar o golem de pedra Mas eu acho que o golem já foi embora É, o golem foi embora Opa O que que é isso aqui? O que que é isso? Tome! Eita, bergue! É um crocodilo javali Ele estava me espionando Ai! Sai fora! Crocodilo javali Nossa, cara! Meu Deus do céu! Eu não percebi Pensei que esse crocodilo javali estava morto Mas não! Ele está vivo! Saia fora daqui! Saia! Sai, sai! Sai fora daqui, cara! Eu estou tentando observar para ver se tem algum golem de pedra por perto Vai lá saber, né? Eu não confio Não tem aquelas pedras Eu conheço as pedras Eu conheço os golems quando eu estou em formato de pedras Isso mesmo Eu conheço os golems Pronto, eu acho que está super tranquilo por aqui Esses besouros são chatos Mas eu não vou perder meu tempo matando eles Oh, parceiro! Parceiro! Mas cadê ele? Parceiro! Cadê você? Ai, não acredito Ele não gosta da ilha Ele não gostou daqui Então resolvi ir embora Mas por que ele não levou o filho dele junto? Ele abandonou o próprio filho e me abandonou também Mas não tem problema Eu vou cuidar do meu filhote e vou permanecer aqui na ilha Se ele foi embora Se ele foi embora, problema dele Nem percebi a hora que ele saiu E eu pensei que ele iria levar o meu filhote Mas não, ele deixou o filhote Ai, filhotinho, logo logo você vai nascer Mas não tem problema A mamãe está aqui para poder proteger você Ai, ai Ei, ei mamãe, volte aqui Eu já nasci Tudo bem mamãe? Opa, como eu sou rápida Ai, ai, ai Tem um besouro aqui me incomodando Sai fora seu besouro inútil O que você quer comigo cara? Sai, sai Mãe, me ajude cara Não fica me olhando não Ai, ai Nossa, que criaturas chatas Ora, ora, ora Minha filhotinha nasceu E é uma filhotinha Que legal Calma filhotinha Não fique desesperada São apenas É Besourozinhos Venha Nossa Minha filhotinha é tão bonitinha E tão pequenininha Será que o que o meu ex-companheiro Que me abandonou Falou, ele tem razão E se o golem de pedra aparecer A minha filhotinha é bem pequenininha E... Olha Olha um ovo Não sei de qual espécie é esse ovo Mas enfim, deixa aí E será que é melhor eu ir embora? Ai, eu acho que eu vou tentar sair dessa ilha Eu acho que eu vou abandonar a minha ilha Ou então Eu vou procurar um lugar seguro Para minha filha ficar E de vez em quando eu venho aqui Para poder observar E infelizmente Tem poucos paracetérios Poucos conseguiram sobreviver Mas eu não sei Se foram eles Que colocaram esses ovos Não sei Enfim Filhotinha Temos uma missão a cumprir Vamos tentar sair daqui Venha comigo Cuidado Venha com a mamãe Vamos tentar atravessar aqui Com muita cautela Filhotinha Venha Isso Espero que o golem não esteja por aqui Eu acho que ele estava certo Era para eu ter Obedecido ele Era para eu ter ido embora Ai, as piranhas Ai, eu não posso deixar essas piranhas Atacar a minha filha Ai, Bergui Meu Deus do céu Filhotinha Vamos, filhotinha Cadê você? Olha aqui Vamos Infelizmente Eu vou ter que sair desta ilha Para sua proteção Sai 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 Isso Para sua proteção Eu vou É Sair desta ilha E levar você para um lugar seguro O seu pai nos abandonou Mas eu acho que ele tinha razão Eu pensei Muito na ilha Mas eu tenho que pensar em você também Filhotinha Vamos E agora A mamãe carne Está decidida A abandonar a ilha E os paracetérios Será que O que ela está fazendo É certo? Será que ela tomou A decisão certa Para proteger sua filhotinha? Se vocês acham que sim Deixem nos comentários Não esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal O episódio 1 E o episódio 2 Vai ficar aí embaixo Na descrição Então Espero muito Que vocês tenham gostado Até as próximas E beijos Tchau 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 Tchau